Sábado, dia 3 de fevereiro, agora 2 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília, começa o SBT News. Confira as principais notícias do Brasil e do mundo. Eu sou a Raíssa Lomonte e vamos juntos até as 6 da manhã. A Interpol prendeu, na Argentina, Diego Hernandirizio, considerado o maior traficante de armas da América Latina. Ele é acusado de abastecer as duas maiores facções criminosas aqui do Brasil. A Natália Frué, direto de Brasília, tem as informações. E agora 3 horas e 9 minutos pelo horário de Brasília. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais notícias aqui no SBT News. Eu te espero. Agora 3 horas e 13 minutinhos pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está chegando agora. Eu sou a Raíssa Lomonte e vamos juntos até as 6 da manhã. Vamos viajar? O de malas prontas de hoje te leva para o castelo da Província Maiorca, na Espanha, e também para um delicioso turismo gastronômico. Ainda na Europa, agora em Portugal, uma visita à Torre de Belém, em Lisboa. Aqui no Brasil, um passeio a 400 metros acima do nível do mar, no Pão de Açúcar, que terá uma tirolesa gigante até o Morro da Urca, na zona sul da Cidade Maravilhosa. O SBT News termina aqui, você segue com o Sábado Animado. Tenha um ótimo dia, até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho